Nós estamos aqui na Secretaria de Assistência Social, onde nós iremos falar de uma coisa bastante bacana, que é para fazer algo importante para os idosos, principalmente do nosso município. Mas quem vai poder contar para a gente aqui é o presidente, seu Jair. Bom dia, como é que vai funcionar essa arrecadação desse fundo para os idosos? Primeiro, devo lembrar que o Fundo Municipal do Idoso é baseado na Lei nº 12.213, de 2010. Então, é uma legalidade já aqui em evidência e já aprovado aqui em Sapezão. Então, o funcionamento vai ser de maneira tal que possa atingir a classe empresarial, a iniciativa privada, através da restituição do Imposto de Renda. Bom, o que nós podemos falar? Como será feito esse tipo de arrecadação? Quem poderá estar dando essa parcela de contribuição? Como já disse, a iniciativa é a privada. Já temos a conta aprovada no Banco do Brasil, agência 1590,3, a conta corrente 41623,1, e o CNPJ 39435,833,0001, barra 10. Seu Jair, novamente aí, falando a respeito disso, qual a importância de tudo isso, seu Jair? Sim, a nível nacional, a população idosa está envelhecendo em média 30% ao ano. E a nível do Estado não é diferente. Isso, apesar, não foge a regra. Então, aqui em Sapezal, nós temos tido um apoio muito grande por parte do poder público. Em especial, o Fundo Idoso hoje é criado, um esforço concentrado da Genética, assessora aqui da Ação Social. E, através desse fundo, é que vai ter novos investimentos para o município, a nível de ajudar a todos e a todas que querem participar. Nós temos, Pavão, uma situação muito delicada aqui em Sapezal. Assim, no Mato Grosso, no Brasil, não foge a regra. Tem três tipos de idosos. Tem o idoso atuante, que está participando. Tem o idoso que acha que não é idoso. E tem o idoso vulnerável, que é aquele que nós vamos atrás para poder tentar trazer para a sociedade, que, às vezes, já está, assim, de certa forma, bastante desanimado. E eu quero deixar, assim, como uma colocação muito especial a respeito. O idoso é um jovem que deu certo. E aqueles que ainda não são idosos procuram continuar sendo um jovem para dar certo quando chegar na idade avançada. O fundo municipal do idoso, ele serve para arrecadar, funciona como um mecanismo para arrecadação do imposto de renda, tanto pessoa jurídica quanto pessoa física. E aí a gente espera que esse ano, ele está constituído desde o ano de 2021, como o senhor Jair falou, ele já tem conta no Banco do Brasil. E esperamos esse ano que aconteça uma alta arrecadação dentro da declaração do imposto de renda, tanto da pessoa física quanto a jurídica, que podemos fazer para melhorar a qualidade de vida do idoso, da pessoa idosa, do nosso município. Então, o Conselho do Idoso tem como objetivo garantir os direitos das pessoas idosas. E considerando o aumento significativo de pessoas idosas no município de Sapezal, ele deu início a essa campanha de arrecadação de fundos através do imposto de renda. Com essa arrecadação, o intuito é que a gente possa viabilizar que instituições socioassistenciais possam prestar serviços para a população idosa com programas, projetos e serviços. E, a partir de agora, está aberta a campanha de arrecadação.